Voltamos com o Jornal Imigrantes aqui pela sua rede Imigrantes de Comunicação. Hoje eu estou recebendo aqui nos estúdios do Jornal Imigrantes o diretor-geral do IDENI, o senhor Carlos Alexandre Gonçalves. Uma ótima tarde para o senhor, é um prazer receber aqui. Obrigado, Leandro. Boa tarde a todos os seus telespectadores. É um prazer estar aqui em Tio Flotone falando um pouco do IDENI, que é o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais. Bom, o IDENI tem um papel importante nesta região, onde é considerada uma região muito pobre, do Vale do Mucuri e também do Vale do Jequitionha. Quais são as ações hoje desenvolvidas com o objetivo de ajudar as pessoas que mais necessitam? O IDENI cuida do desenvolvimento econômico e social sustentável do Norte e Nordeste de Minas. E a região do Mucuri, como a região do Jequitionha e o Norte de Minas, e menos a região do Vale do Rio Doce e a região central, que são alguns municípios que a gente atende, nós atendemos a 265 municípios, são os municípios de menor IDH do Estado. Então, nós temos a missão de trabalhar e levar as políticas públicas do governo do Estado para que a gente consiga o desenvolvimento e elevar esse IDH, gerando oportunidade de trabalho, emprego e renda para a população. Então, a gente sempre está buscando isso. O IDENI tem algumas de suas políticas públicas. Nós temos um programa em parceria com a Ematerra para capacitar 1.500 produtores rurais, por exemplo, em 61 municípios da nossa região, na área de queijo artesanal, apicultura, agricultura irrigada e fruticultura. O que a gente precisa também, de outras ações, a gente tem uma parceria com o governo federal, através do Ministério do Desenvolvimento Social, que é o programa que já teve anteriormente no IDENI, que a gente resgatou esse programa, através dessa nova parceria com o governo federal, que é o PA a Leite. Hoje a gente já está trabalhando no norte de Minas, fechamos a parceria agora com o Laticínio de Almenar e queremos trazer para o Mucuri esse atendimento, que é a aquisição de leite dos pequenos produtores rurais, com preço diferenciado acima do mercado, para estimular a produção leiteira na nossa região e, além disso, a distribuição gratuita para as famílias vulneráveis, cadastradas no Cade Único, desse leite, para atender as crianças de zero a seis anos. Então, esse é o nosso objetivo, para que a gente consiga realmente fazer esse atendimento na nossa região. Nós, só para você ter ideia, nós resgatamos esse programa do leite, iniciamos no final do ano passado e já distribuímos mais de 1 milhão e 500 litros na nossa região. O IDENI é uma sigla já antiga do Estado, mas que poucas pessoas ainda não conhecem. Por que as pessoas ainda não conhecem o IDENI no seu trabalho que é desenvolvido? O IDENI é uma autarquia vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo do Estado de Minas Gerais. O IDENI não é tão antigo assim. Nós fizemos 22 anos. Em janeiro, agora, de 2025, a gente vai fazer 23 anos. Tem um papel fundamental e importante na nossa região. Já teve uma pujância com relação à captação de recursos, à execução de políticas públicas no passado, e a gente está resgatando isso agora. A gente já está mostrando realmente esse retorno do IDENI, a importância do IDENI na região. E, graças a Deus, a gente tem conseguido parcerias com outros órgãos do Governo do Estado, com o Governo Federal, com os próprios municípios, para que a gente possa otimizar as políticas públicas e levar benefício e melhor qualidade de vida à população da nossa região. E estamos resgatando e nos tornando mais conhecidos agora. Então, esse papel é fundamental. E estar aqui hoje com você é importante para divulgar o nosso trabalho, o que a gente faz, a gente busca ajudar também o micro e pequeno empreendedor. Estamos aqui por causa disso, por causa de um trabalho, uma parceria com os Correios, que a gente está fazendo um curso de capacitação em e-commerce e comércio exterior para o micro e pequeno empreendedor, para ajudar a mostrar para ele que ele tem oportunidade de novos mercados. Então, eu vou comentar mais sobre a questão do curso. E também participando de feiras, eventos, não para divulgar a logomarca do IDN ou o nome do IDN, e sim para dar oportunidade àquele pequeno produtor que não teria oportunidade de estar naquela feira, naquele evento. O IDN participa contratando o espaço e cedendo esse espaço gratuitamente através de um chamamento público, de um credenciamento dos micro e pequenos empreendedores. Bom, as vagas estão abertas para esse evento que está acontecendo aqui em Teoflotone. E como é que as pessoas que estão nos acompanhando agora aqui pela rede de imigrantes de comunicação podem participar desse evento? Esse evento é um curso dado pelos Correios, em parceria com o IDN, de comércio eletrônico, para facilitar a vida das pessoas, que às vezes a pessoa que vende no sinal... Nós temos a experiência, o curso já está começando hoje, nós abrimos essa turma de hoje, dado o sucesso com relação ao número de inscrições, que nós pensamos em fazer esse curso em somente um dia, que ele aconteceria só amanhã. E aí, dado o sucesso e ao grande número de inscrições, nós abrimos uma turma extra no dia de hoje. Antecipamos. E hoje ainda tem alguns espaços, algumas vagas, para quem quiser ir comparecer lá na sede dos Correios, ao lado da agência aqui na Praça Tiradentes, pode ir lá, pode... Faz inscrição lá na hora e vai acompanhar um curso que a equipe dos Correios é muito qualificada, para mostrar a facilidade que tem, porque quando a gente fala de comércio exterior, a gente pensa só em grande empresa, né? Ah, comércio exterior, só o grande que pode vender. Não. O micro e pequeno empreendedor, aquela pessoa que vende no sinal, ela pode fazer o que é o seu site, ela pode colocar o seu produto no marketplace, ou seja, para outras empresas venderem seu produto e, além disso, ter oportunidade de entender como é que funciona o mercado exterior, tanto para compra de matéria-prima, para produzir algum produto a um preço mais barato para reduzir seu custo de produção, ou então para vender seu produto para o exterior. E os Correios têm know-how nisso e eles vão mostrar para todos a facilidade, como que é fácil trabalhar a questão do comércio exterior e do comércio eletrônico. Então vamos falar agora de um assunto que é importante. Aqui em Teoflotone, há muito tempo atrás, as lojas, elas realizavam seus comércios com a presença do cliente, né? Aquela venda presencial. Hoje a internet chegou para mudar toda essa história e muitas lojas vêm faturando bem em relação à venda pela internet. E como é que o IDN vê tudo isso? Já tem dados de faturamento de comerciantes, de produtores rurais, de pessoas que trabalham e se preocupam também com a internet? Isso é importante porque as vendas eletrônicas não substituem as vendas locais. Tem muito cliente que ainda sente a necessidade de ir em uma loja física, de ver o produto, tocar no produto para poder comprar. Mas tem muita gente, principalmente a nova geração, os nossos filhos, os nossos netos, eles já são mais eletrônicos. Eu não sou novo ainda. Eu estou mais ou menos aí, nesse patamar. Eles são mais da era digital. Então hoje eles compram tudo rapidamente pelo celular, pela internet, entram lá no computador, fazem a sua compra e isso facilita muito. O que a gente vê é que o comércio eletrônico ele gira um valor muito significativo, na sigla dos bilhões aí, e está crescendo mais de 10,45% ao ano. E a projeção é que cresça ainda mais a cada ano. Então é uma oportunidade que a gente está oferecendo aí para os lojistas, para as pessoas, entenderem o que é o comércio eletrônico. Ele não substitui o comércio físico, ele vem para agregar valor, isso é mais uma oportunidade de aumentar a renda dos lojistas. Agora, para entrar nesse mercado, tem que ter uma organização, tem que ter um conhecimento. Ele é mais exigente. E a gente precisa disso, porque se você vende de forma eletrônica e não entrega o produto, entrega o produto em uma qualidade inferior ao que você está oferecendo, que você postou, que você tirou a foto, é a venda única. E aí a internet também é muito ingrata. Ela é bem satisfatória quando você consegue aproveitar esse potencial e fazer as entregas conforme você prometeu. Mas se você entrega algo que é diferente ou aquém do que você está prometendo, você tem uma gama de consumidores também que fazem as reclamações e deixam ali na internet que o seu produto não é bom. Isso pode até prejudicar a venda na loja física também, porque todos passam a conhecer a qualidade do serviço que você está prestando ou do produto que você está vendendo. Mas se você tem qualidade, você zela pelo melhor atendimento ao cliente, vale a pena, porque você potencializa a sua oportunidade de ganho com relação ao comércio eletrônico. Tá. Teoflotone tem hoje a sede do IDN e as pessoas podem procurar para obter maiores informações sobre qualquer situação que a pessoa precisar? Sim, nós temos uma sede aqui em Teoflotone, temos uma equipe capacitada, a Cristiane é a nossa coordenadora, tem toda uma equipe aqui que vocês podem procurar a sede do IDN, que a gente vai orientar com relação à questão do comércio eletrônico, essa capacitação com os correios também. Hoje, nós já, dada a demanda, se tiver mais pessoas interessadas e manifestar interesse e não der para capacitar agora, a gente pode abrir uma nova turma futuramente, vir e capacitar. Então, o IDN está aqui à disposição para poder ajudar no desenvolvimento local e regional. Esse é o nosso papel, esse é o nosso trabalho. Tá certo, eu vou deixar aí para o senhor fazer as suas últimas considerações às pessoas que estão nos acompanhando. Leandro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando do IDN, que é uma atarquia do governo do Estado de Minas Gerais, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Social, e que a gente está aqui cumprindo o nosso papel de trazer oportunidades para a geração de renda, de trabalho e emprego aqui na nossa região. O que a gente quer é potencializar, o que já é vocação, nós temos aqui o arranjo produtivo local em Tioflotone de gemas e joias, que a gente quer potencializar isso, temos também os pequenos produtores rurais, que a gente quer ajudar, temos os micro e pequenos empreendedores, e o que precisarem do IDN, a gente está aqui para criar oportunidades para que eles possam ter uma melhor qualidade de vida. Contem com o IDN, procurem a nossa estrutura aqui para conhecer mais, ver o que tem de oportunidade, pode seguir o IDN nas nossas redes sociais, Instagram, no nosso site, no Facebook, e a gente está à disposição de vocês para fazer o melhor atendimento possível. Obrigado a todos os seus telespectadores.